Na madrugada, no Ipanema, a polícia desconfiou de um carro, de um golzinho daquele modelo antigo, com dois homens e uma mulher. Pediu pra parar, os caras, ó, assoleraram. Na fuga, bateram e aí no que a polícia chegou pra abordar, engataram o ré e quase passaram em cima dos policiais. O policial vendo que o amigo estava correndo risco, atirou e acabou matando o motorista. Depois, foi ver que o carro foi roubado lá em Maria Alva, que um cara lá em Pinta Brava já tinha ficha corrida lá em Curitiba. Um rolo danado. Vamos ver essa história. Mais informações sobre essa ocorrência, onde o homem morreu depois de tentar atropelar os policiais em uma abordagem. Nós conversamos com o Tenente João Marcos Dutra, aqui da comunicação do 4º Batalhão de Maringá. O senhor poderia passar pra gente como foi realmente essa solicitação, essa ocorrência? A equipe policial realizando o patrulhamento localizou um veículo em estudo de suspeita e nessa tentativa de abordagem, as pessoas estavam bastante nervosas, demonstraram nervosismo. A equipe policial tentou fazer a abordagem, não conseguiu. E iniciou um acompanhamento tático com esse veículo, até que na chegada da Avenida Anil do Ribeiro, esse veículo perdeu a direção, fez uma frenagem brusca e acabou colidindo uma árvore. Nesse momento, ele parou, a equipe policial militar desembarcou do veículo, tentou fazer a abordagem, sendo que nesse momento o condutor engatou a marcha ré e jogou o veículo em cima dos policiais, ao qual foi necessária a utilização de arma de fogo, pra cessar a injusta agressão. E sendo que o veículo, esse condutor acabou colidindo em duas partes da viatura, né? Sendo que quando ele parou, constatou-se que o condutor havia sido baleado, né? E entrou em óbito no local. Havia no veículo também mais duas pessoas, as quais foram encaminhadas pra nona SDP. Todas essas informações foram colhidas pra poder subsidiar o inquérito. E também foi constatado que na ignição do veículo, o veículo havia sido furtado, também relatado pelos ocupantes do veículo, que ele havia sido furtado na Avenida Bento Munhoz e que havia uma chave mixa na ignição do veículo. Então, todas essas informações vão poder subsidiar o inquérito policial militar, que já foi em aberto, inclusive. Esse carro foi furtado aqui em Maringá mesmo? Exatamente, foi furtado aqui, o proprietário é de Marialva, né? E todas essas informações já vão poder subsidiar o inquérito, pegar também, colher as imagens do local pra poder acompanhar o inquérito. O inquérito corre aqui pela polícia militar? Corre pela polícia militar e também pela polícia civil. Por parte da polícia militar já foi aberto e tomado todas as medidas, inclusive as nossas equipes, estão levantando maiores informações, testemunhas, pra poder realmente chegar a ver a cidade dos fatos. E vocês têm mais informações sobre esse homem que tentou atropelar a polícia, de onde ele é? Ainda não, essa pessoa, a gente só tem as informações dos outros dois ocupantes, que informaram que o nome dele seria Lúcio, mas ele estava sem identificação e ainda não conseguimos confirmar a identificação dele. Os demais são de Maringá? Ainda os dois, os demais são de Maringá, um homem e uma mulher. Agora, então, cabe a polícia fazer toda a apuração, mas não teve outra alternativa disparar o tiro. A polícia militar não busca acertar a pessoa, busca realmente parar a pessoa, para que ela cesse a injusta agressão. Foi o que aconteceu, infelizmente as pessoas devem ter acertado um tiro em uma região vital e acabou entrando em óbito no local. Isso foi durante... E o que aconteceu? Aí acabaram se envolvendo num acidente. Ó, fugiram da polícia, se envolveram em acidente e aí tentou atropelar o policial e foi morto. Ó, quanta coisa errada! E de carro roubado também, tem mais essa. Então, umas coisas que a gente não consegue entender. Por que que já não parou já de cara? Mas porque tinha culpa no cartório. No mínimo, a polícia ia levar preso. Aí, resolveram brincar de filme. Esses negócios de perseguição, é filme de Hollywood, você vê na televisão. Aí que funciona. Dá tudo certo no filme, encaixa os carros e não sei o que, e não acontece nada. Não é verdade, em casa ou no cinema, você fala, ó... Mas na vida real é diferente. Até porque são ruim de volante e acabaram batendo nessa esquina aí. Já começa por aí. Então, umas coisas que a gente não consegue entender, né? Deixa eu falar pra vocês.